Empresas Parnanguaras estão entre as melhores empresas do ramo portuário em ranking organizado pela revista Exame. Veja. A revista Exame reconheceu as melhores e maiores empresas do país pelos bons resultados apresentados em 2023. Foram avaliados os desempenhos das empresas com capital aberto ou dados públicos. No Paraná, 60 empresas foram premiadas, 5 delas no litoral, tendo Paranaguá como sede. Uma dessas empresas foi a Cataline, que em 2022 faturou R$ 459 milhões, subindo para R$ 509 milhões em 2023. Esse é um prêmio que reflete os resultados de 2023 e o que mais nos orgulha é de que todo ano nós estamos crescendo. Então isso demonstra entrega de resultados consistente. O resultado, para a gente, é um reflexo da excelência do nosso serviço. E a gente agradece aos clientes que confiam na gente e que proporcionam esse crescimento contínuo. Outra empresa bem ranqueada foi a Paraná Operações Portuárias, a Pasa, conquistando em 2023 R$ 19,193 milhões de receita, superando o balanço financeiro de 2022, onde teve receita de R$ 23,772 milhões. Além delas, outras três empresas também foram avaliadas, entre elas, a Portos do Paraná. Para a realização das análises foram considerados três critérios. Resultados contábeis financeiros do ano passado, crescimento das receitas nos últimos cinco anos e questões relacionadas à diversidade, indicadores sociais, questões de governança, complice e questões ambientais. Em 2023, a Portos do Paraná alcançou um ativo total de R$ 1,538 milhões, obtendo a 16ª posição nacional da categoria Transporte, Logística e Serviços Logísticos, com um crescimento de receita de 43%. O faturamento passou de R$ 434 milhões em 2022 para R$ 620 milhões em 2023. E a Exame, olhando os nossos números, o crescimento da nossa receita, que passou de cerca de R$ 400 milhões para cerca de R$ 680 milhões de 2022 para 2023, fruto de muito trabalho implementado, não só na ótica de ESG, mas de Logística, de Projeto de Infraestrutura, de Ganho de Eficiência e Melhorias Operacionais, contando aí com o apoio de toda a comunidade portuária, vem coroar o trabalho realizado nos últimos anos. Parabéns, né? Aquilo que a gente fala, o Porto cada vez mais organizado, as empresas também. O outro lado é que precisa organizar também, né?